Se eu pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Esclunzido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não ligavas, beijinho Pra quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pinho Chora o erro até o cantor Chora manso, beijinho Esse choro falando de amor Essa é a sensação A sensação A sensação A sensação Amém. Se soubesses como eu gosto O teu cheiro, o teu jeito de flor Não negares um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flanta, xarafim Choro eu no tempo Chora flanta, xarafim Quando passa pela rua Banhadas de sol Minha alma segue aflita Eu esqueço até do futebol Chora flanta, xarafim Foi pra ti, meu coração Que guardei esse segredo Escondido no choro canção Lá do fundo do meu coração Não quero limpar Não quero limpar